Fala aí, pessoal. Tô aqui com o Enoque. Fala, gente. Beleza? Ô, Enoque, é o seguinte. Eu te liguei, cara. Tô com um problema sério aqui, sabe? Muito sério mesmo. Esse aqui, ó, é o milho novo que eu plantei. Mostra pro pessoal aí como é que tá esse milho. Olha lá. Pessoal, não sei se vocês estão vendo aí, o milho tá estrelando aí, ó. Deixa eu fazer um zoom aqui, ó. Tá com uma semana de plantado hoje. Ele tá estrelando, certo? Eu chamei o Enoque e falei, pelo amor de Deus, me ajuda. O que é, Fabrício? Enoque, é o seguinte, ó. O meu, as pessoas aqui, esse LF, ele não tá conseguindo molhar. Tá ligado, você tá vendo lá que tá com pressão, tá tudo certinho. Mas não tá conseguindo molhar essa parte aqui, ó. Então, eu tenho milho nascido aqui, ó. Olha lá. Ó, a plântula de milho na plântula, tá, pessoal? Plântula, que é o filhotinho da planta. E já aqui desse lado, ó, eu não tenho nada nascido. Por quê, ó? Porque a água não tá molhando aqui. Olha lá, ele tá cavucando lá, ó. Pra tentar achar umidade. E não tá achando. Tá muito pouco, né? Não tá achando umidade. Ali tá muito úmido e aqui pouco. E aqui, ó. Já aqui pertinho aqui, eu tenho umidade. Olha aí, ó. Foi ligado ontem essa área, Fabrício? Foi ligado antes de ontem. Antes de ontem. Então aqui, ó, eu tenho umidade. Ali naquele meio ali, eu tenho mais umidade do que precisa, até selou o terreno lá. Então... Olha a diferença, gente, ó. Nós ligamos aqui, pessoal. Chegamos aqui, nós ligamos aqui os as pessoas. E tá esses dois, essa pessoa aqui, aqui lá, tá funcionando normal. Só que não tá molhando. Aí eu chamei o doutor irrigação. Pediu uma ajuda pra ele aqui. Pra ver o que a gente pode fazer. Bom, gente, vamos lá. Primeiro. Pedir pro Fabrício mostrar lá pra vocês, ó. O LF tá funcionando aqui, tá? Na parte de cima são seis, na parte de baixo tá com sete. Vamos observar, então, os fatos, tá? Aqui, existem locais, né, Fabrício? Que tá com molhamento muito bom, tá vendo? Até encharcado. E existem locais próximos às pessoas que não. Em alguns locais, onde não estão sem posição, aí na lateral, também que não tá legal, tá? Bom, o que que pode acontecer isso? Primeiro, pressão. Quando a pressão do LF, ela é abaixo de 30 mca, tá? Eu tenho, eu não tenho pulverização do jato. O jato não bate com muita força e ele não consegue atingir próximo. Então, se você ver, ó, tá um jato bonito, tal, mas ele tá caindo mais longe do que perto. Então, essa pressão precisa ser 35, 40 mca, tá? Enoque, por que que na, na, quando eu tenho pasto, né, Fabrício? Isso. Isso não é tão perceptível. Capiaçu, é, porque são materiais que têm, primeiro, altura de folhagem que pega as gotas de água e desce, ok? Então, eles capturam. Segundo, são mais resistentes à falta d'água. Milho, feijão, soja, já são menos resistentes, tá? Então, nós teríamos que fazer o quê? Primeiro, ou aumentar a pressão, possibilidade número um. Dois, ou diminuir o espaçamento, tá? Agora, o Fabrício já tá com o sistema instalado. Tá 18 por 18, né, Fabrício? 18 por 18. Ele não tá molhando uniforme. Às vezes, tá fazendo um círculo na ponta, igual aqui, nesse ponto. Não tá molhando próximo. Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma substituição por umas pessoas que mole um jato longe e um jato próximo. Ah, entendi. Porque mesmo com a pressão mais baixa que tá aqui, em torno de 28, 30 mca, esse modelo das pessoas consegue atender. Consegue atender. Então, é muito cuidado na hora da questão do projeto. Projeto, né, onde eu vou fazer plantio de milho, soja, o ideal é que a gente trabalhe com 15 metros. 15 metros. Eu reduzo, porque eu garanto sobreposição. E muito cuidado nas bordas, Fabrício. Agora, as bordas, o que que é borda? É onde eu tenho a lateral que só molha umas pessoas. Então, é normal que eu tenha desuniformidade, porque eu não tenho sobreposição. Tá? Certo. Então, o Fabrício aqui tinha duas opções. Eu falei com ele, vamos trocar as pessoas ou vamos trocar a bomba. Tá? O que que é mais barato, Fabrício? Trocar umas pessoas. Trocar umas pessoas. Então, só pra você ter ideia, as pessoas custam 40 reais. Aqui são 6 mais 7. 13. Não comprar 14, tá? Um número melhor, tá? Então, a gente vai colocar 14 e as pessoas vai dar algo aí em torno de 500 reais por aí. Tá? Então, vamos fazer a substituição e vamos fazer o teste pra vocês. E aí, Fabrício vai dizer, né, Fabrício? Se ficou bom ou não? É. Se não tiver ficado bom, a gente tem pelo menos as pessoas pra montar mais rigação aí, pra que nós vamos montar mais coisas, né? Agora, por exemplo, Fabrício, lá em cima, né? Pelo jeito, nasceu até mais, né? Do que aqui embaixo. É, lá em cima tá nascidinho, tá vendo? É. Aqui embaixo tem alguns pontos que não nasceu, não. Só não nasceu mais naquela parte da ponta lá. Onde é normal não nascer. Próximo às pessoas, né? E, gente, isso mostra o seguinte. Que eu não tenho um produto bom pra todas as situações. É. Né? É. Então, sempre a gente precisa ajustar. Certo. De acordo com a situação de pressão, né, Fabrício? De outras coisas também, tá? É. Lembrando, low flow significa baixa vazão. Então, naturalmente, essas pessoas jogam pouca água. O do Fabrício aqui, por exemplo, tá em torno de 4 milímetros por hora. Por hora. Aí você tem uma evaporação, certo? É. Tem uma racha do vento. Então, você precisa de mais tempo pra fazer esse molhamento. É. Só que precisa de bomba pequena. Lembra? Que a nossa bomba aqui, inicialmente, 3 cavalos apenas. É. Essa bomba aí é 16,30, pessoal. Da Schneider, tá, gente? Da Schneider 16,30. Seis estágios. Seis estágios e três cavalos de potência. E três cavalos de potência. Bom, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, né, Fabrício? Isso aí. Também corre lá no meu canal, arroba doutorenoc, lá no Instagram também. Você vai encontrar muito conteúdo sobre irrigação, tá bom? Tá aí, pessoal. Depois eu vou mostrar pra vocês nos outros vídeos o desenvolvimento dessas plântulas. Olha aqui. Nascidinho. Qual milho é esse, Fabrício? Esse milho é um milho abrevante. Tô fazendo o teste aqui. Logo, logo eu vou divulgar qual é a variedade desse milho. Próximo aos pessoas ali, ainda não nasceu. Segura aqui, Enoque. Vamos lá. Por favor, deixa eu desenterrar alguma sementinha aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Próximo aos pessoas, não tá nascido, tá vendo? Nasceu duas ali. Vamos ver aqui, ó. Onde não caiu água, ó. Gente, impressionante, ó, pessoal. Impressionante como próximo aos pessoas, tá seco. Tá seco. Se tivesse pressão, é incrível. Quanto mais pressão, ele pulveriza e molha próximo, tá vendo? É. Mas se não tiver... Aí. Será que essa bomba não tá entupida, não? Não tá, porque eu conheço ela, né? Mas podia tá, né? Pode ser que esteja, viu, Fabrício? Se ela tiver pedras dentro do rotor, tá? Tá, mas eu coloquei uma proteção lá. Uhum. E já tem tempo que ela não entope, tá? Então eu tô achando que isso é mais as pessoas mesmo que nós temos que trocar. Ok. Ó, será que nasce com essa umidade, não? Nasce nasce, Fabrício. Mas ainda tá pouco, entendeu? Será que dá tempo de salvar isso aqui ainda? Essa que você tirou, não? Não, eu falo as outras, tá? Mas antes dá. Será que dá tempo? Dá tempo. Aqui ainda germina tudo. Tem que correr contra o tempo, né? Mesmo essas aqui, caiu pouca água, nasceu algumas, tá vendo? Sim. Tá. Mas que tá desuniforme, tá? Não, isso aí é fato. Agora, nós vamos ter que correr contra o tempo e ir na cidade, ver se nós achamos as pessoas. Certo. Pra ver se a gente consegue fazer essa semente sair da terra, né? Sim. Que agora a preocupação maior aqui é fazer ela sair, né? Ó, tô cavucando aqui, ó. Engraçado, Enoca, é bem capaz que se a gente trocar essas pessoas, se resolver o problema, ainda faz ela sair. Sim, aí, ó. Tá vendo aí na pontinha aqui? Aqui. Olha aí. Aonde? Aqui. Isso. Olha lá, ó. A minha preocupação agora é tentar fazer essas plantas aqui saírem da terra. Essas pra não dar desuniformidade no plantinho. Uhum. Aqui em volta dessas pessoas mesmo. Tá gravando aí ainda, não tá? Tá. Vamos usar aqui o ao vivo e a cores. Vamos desentupir aqui. Vamos olhar aqui se não tem nada entupido. É, meu amigo. Ser agricultor não é fácil, não. Ó. Nada entupido, tá? Só confira. A gente, ó. Bocal cinza. Cinza normal. Em torno de 1.200 litros aqui, que tá com pressão de 28. Segura aqui, Fabrício. Bocal, ó. Defletor 27, que é esse preto. Tá? Então, tá tudo certinho. Todos são iguais também, tá? A bomba não é não, porque toda vida o que ela mandou foi sair de água mesmo. Foi essa quantidade, né? Pra seis e pra sete. É, toda vida o que ela mandou foi realmente foi isso aí mesmo, sabe? Uhum. Nunca foi menos que isso aí não. E nem mais. É, pessoal, aqui não tem jeito. Aqui nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que gastar, investir aí uns 300, 400 conto. Trocando as pessoas. E fazer o teste. E fazer o teste. Porque, afinal de contas, desistir jamais, né? É. Isso aí. Nós não podemos desistir. O Cidcapim Moiada hoje tá vivendo a renda da silagem. Nós estamos produzindo silagem e vendendo a silagem sacada. Então, nós temos que prosseguir aqui com essa caminhada. Muito bem. Vamos aí, ó. Onde caiu, tá nascendo tudo, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. É, e molhou muito bem, né? Aqui molhou muito. Olha lá, ó aqui, ó ela aqui, ó. Ó ela aqui. Vamos ver se tem uma. A outra tá por aqui, ó. Vamos ver. Ah, essa umidade aqui eu tenho certeza que nasce. Vem, aqui vai embora. Essa linhazinha aqui, que show de borra. Toda nascidinha, cara. Olha que show. Pois é, aqui pra cima não tá tendo tanto problema, tá vendo? Tá? Fazer o quê? Vamos pra frente com a base, hein, gente? Vamos testar, ué. Vamos testar. Então, beleza. Eu vou virar a irrigação pra baixo aqui, ver se móia um pouco lá embaixo. É, pro pessoal ver também como é que tá a irrigação na parte de baixo, né? Aí, gente, a parte de baixo, ó. Tem sete as pessoas. A gente deixou o último fechado, eu acho, né? A gente deixou com seis agora, porque a gente fechou aquele último ali, né? Fechou o último lá pra... Puxando as sete mesmo. Bom, é isso, né, Fabrício? É isso aí. Quer despedir aqui do pessoal? Meus amigos e minhas amigas, eu deixo pra vocês um abraço. Um beijo no coração, tá bom? Fica com Deus, se estuda aí. Se inscreva no canal da Enoch. Pessoal, vai lá no TikTok lá, Fabrício Andrade. Segue eu no TikTok e segue o Enoch. É doutor irrigação. Tá bom? A gente tá... Ó, você tem que ver o TikTok do Enoch, bicho. Tá show, viu? Mostra cada coisa rápida lá e eu tô postando muito vídeo rápido lá. Tá bom, gente. Vou esperar vocês lá. Um abraço. Tchau, tchau.